E aí galera, aqui quem fala é o Felipe, estou com a companhia da minha mãe. E aí galera, aqui é a mãe do Felipe. Esse é o segundo vídeo do tutorial de como assistir filmes ou seriados baixados na internet, divididos em 4 episódios. Agora que vocês já viram o vídeo anterior e já tem o U-Torrent instalado, vamos mostrar como baixar os torrents dos seriados ou filmes no site e adicionar no U-Torrent. Existem muitos sites para baixar torrents, mas vamos deixar na descrição o site que mais gostamos entre todos que já testamos, por ser mais fácil e simples. Então, vamos lá! No Google, colhe o link que deixei na descrição. Clique e clique no primeiro resultado. No campo da lupa, digite o nome do seriado e clique em Enter. Eu vou colocar de flash. Aqui todos os episódios da série The Fast, que vão aparecer. Estou procurando a segunda temporada, episódio 20. E só clicar no título. Eu recomendo clicar no download com o ícone do U-Torrent. Escolher o HDTV. Bom, espero fazer o download do torrent. Seriado e abre o U-Torrent. No U-Torrent, vá em Arquivos e Adicionar Torrent. Na setinha, escolha a pasta onde você fez o download do torrent do seriado. Selecione e clique em Abrir. Dê OK. Pronto! Já está fazendo o download do arquivo do seriado. Quando terminar o download, eu volto. Galera, voltei. Já terminou o download, nós vamos tirar o seriado daqui. Com o mouse direito, clique em Abrir pasta de destino. Aí estão os arquivos. Volte uma pasta acima e com o mouse direito, clique em Copiar. Vá para a pasta que você quer colocar o seriado. E com o mouse direito, clique em Colar. Agora, vamos voltar no U-Torrent e deletar o seriado. Com o mouse direito, clique em Abrir pasta de destino e volte uma pasta. Volte no U-Torrent, selecione seriado, clique na lixeira e dê OK. Agora, volte na pasta, selecione o arquivo e delete. Se quiser, adicione mais torrents para ir fazendo o download. Voltando à pasta do seriado, deixe o arquivo de filme, que é o .mkv. O resto pode deletar. E vamos testar. Para colocar legendas em português, e instalar o player que sincroniza filme e legenda, assistam os próximos vídeos. Até lá e... Tchau!